Mas os ataques não foram só a mim, de Bolsonaro, foram a minha família. Ameaçaram minha filha, Carolina, que tem o nome da minha avó, meu filho João, que tem o mesmo nome que eu tenho, cujo apelido é Johnny, e meu filho Felipe, o filho do meio. Ameaçaram matar os meus três filhos. E identificaram, inclusive, aqueles que fizeram ameaça. Um advogado e um economista, Zé. Que loucura. Não eram pessoas que, você pode dizer, bom, eram um economista e um advogado. Foram indiciados criminalmente, estão respondendo o processo criminal em liberdade, mas com acompanhamento policial e judicial. Ameaçaram incendiar a minha casa. A mesma ameaça foi dirigida a Bia, minha mulher. Tive que tirar a minha família dez dias da minha casa. Eu não vivi no palácio. Eu poderia ter feito a opção para viver no Palácio dos Bandeirantes, como os outros governadores fizeram. Mora na própria casa. Mora na minha casa. Comprei minha casa, paguei minha casa. Não quis sair da minha casa. No palácio tem lá 450 metros quadrados de residência, com todo conforto, com mordom. Uma estrutura completa. Completa. Você dispensou isso? Eu dispensei. Eu não preciso disso. Não critico quem usa, não. Aquilo foi feito. É constitucional. É um direito dos governadores. Mas eu não quis. Eu quis continuar morando na minha casa. Tive que sair da minha casa por dez dias, Zé. Porque estavam ameaçando jogar coquetel molotov. Coquetel molotov você joga numa garrafa. Quando ele cai, ele explode. E ao explodir, rapidamente incendeia o que tiver em volta. É loucura. Sem contar o risco de vida que isso proporciona aos funcionários e à minha própria família. Fora ameaça explícita. Vou matar seus filhos. Os três filhos. Sei onde estudam. Sei. Minha filha, inclusive, saiu do Brasil. Carolina, minha filha mais nova. Não quis nem ficar mais aqui. Está morando fora do Brasil. Meus outros dois filhos. Um saiu e voltou. A saudade foi maior. E o outro filho mais velho, que já estava, continuou.